A informação de polícia é o suspeito SM, o Rússi Balcão, Maidili, e é domingo, semana, conduz motorizada BIT, o Sapa Matrícula H4055, Timor-Leste. Quando a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, suspeito que a gente está aqui, tenta a gente está aqui, mas a gente está aqui. O Sapa Matrícula H4055, o Sapa Matrícula H4055, o Sapa Matrícula H4055, continua a lorra de suspeito, mas detente e a quarta-feira Pente, o município de Dili, durante o racismo nulo resenro, onde se submete para o primeiro interrogatorio e o Tribunal Distrital Dili. Tira a informação, o Sapa Matrícula H4055, o Sapa Matrícula H4055, suspeito que o Nemos desconfieva em volta e a caso tentativa de homicídio de Sira, e a cala-calão de motorizada ao momento de zona de cana de habitantes de Sira NB, na outra estrada. Napoleão Saber, Xe-Mem. карão de limits de Sira NB, o Sra NB, O que é isso?